Depois da festa que durou horas em comemoração à vitória de Jair Bolsonaro para presidente do Brasil, as pessoas se dispersaram e foram embora do calçadão de Cascavel. O que chamou a atenção de algumas pessoas que mandaram vídeos para a CGN foi o fato de que os últimos a ficarem limparem as calçadas e ruas. Algumas pessoas chegaram a varrer o calçadão para deixar o ambiente da forma que estava antes da festa. Em todo momento da comemoração, equipes da Polícia Militar acompanharam o ato e não houve incidentes registrados. Jean Peretto para a CGN, informação em tempo real.